Viciado nas marchas, viciado nas notas Desde pivete o sonho sempre foi Aquela meia hora, e aquela meia hora Que as bandida incomoda Sem cap, sem blusa, raspando no grau de uma roda Raspando no grau de uma roda E não me dava nada, agora diz que é fora Que a minha presença é VIP e o meu jeito incomoda Depois que lancei a melhota Depois que lancei a melhota Fui no giro com os mandrake, disse toco da transa O pichama no grau E eu desde menorzão, escuta-nos mais função Por isso eu amelo, não vacilo na missão E a coroa me disse, você não pode vacilar Enquanto você sobe, vários quer te derrubar Vários quer te atrasar Sim, e sempre foi assim Me espelhando no Paulinho Vendo o Ariel mandar aquele hino de funk Na melhor voltar assim Na melhor voltar assim Sim, e sempre foi assim Me espelhando no Paulinho Vendo o Ariel mandar aquele hino de funk Na melhor voltar assim Na melhor voltar assim E a coroa me disse, você não pode vacilar Enquanto você sobe, vários quer te derrubar Vários quer te atrasar Sim, e sempre foi assim Me espelhando no Paulinho Vendo o Ariel mandar aquele hino de funk Na melhor voltar assim Na melhor voltar assim Sim, e sempre foi assim Me espelhando no Paulinho Vendo o Ariel mandar aquele hino de funk Na melhor voltar assim DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas